Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro E eu conheço Quantas vezes tu estás dormindo Mas o vento está chorando Por fora tem a ficar triste Mas o vento está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Deus aleluia Antes de começar A minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A tua história eu já tinha escrito Eu não perdi o seu fio Só parece que é o fim Que vai me ouvir desespero Toma calma do seu coração Mas eu não perdi não Mas eu não perdi não O controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não Eu não perdi o controle A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle Eu não perdi o controle não, eu não perdi o controle não Pode uma mãe se esquecer de um filho, Davi estava esquecido Cuidando de ovelho estava esquecido José estava esquecido Na pistela estava esquecido Penderam ele estava esquecido No palácio estava esquecido Na prisão estava esquecido No paralítico estava esquecido No tanque de veté estava esquecido No tanque de veté estava esquecido Em Jericó estava esquecido No carpe inteiro estava esquecido Penderam ele estava esquecido Penderam ele estava esquecido Deram macos pra ele estava esquecido Na via da herói estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui E mandou eu vir aqui só para lhe dizer Eu não perdi o controle não No último dia estava esquecido No último dia estava esquecido